Agora eu quero me rezar, fazer um rastro no caminho que deve ser o meu ponto desse mar Desse navego de mirolerinhos, quem sabe eu encontro o mar Pra me ver se perdiar, já que sou seu, é coisa de um beijo, talvez tu me dê um beijo Quando o dia clarear, talvez tu me dê um beijo Quando o dia clarear, é claro o que o sol vem E vai a lua que a minha saudade é boa E deixo tempo navegar, eu não quiso, acho que faço esse beijo O dia desses amanheço, me bora fora de vocear O dia desses amanheço, me bora fora de vocear Agora eu quero me rezar, fazer um rastro no caminho que deve ser o meu ponto desse mar Desse navego de mirolerinhos, quem sabe eu encontro o mar Pra me ver se perdiar, já que sou seu, é coisa de um beijo Talvez tu me dê um beijo, eu podia clarear Talvez tu me dê um beijo, eu podia clarear É claro o que o sol vem, me vai a lua que a minha saudade é boa E deixo tempo navegar, eu não quiso, acho que faço esse beijo O dia desses amanheço, me bora fora de vocear O dia desses amanheço, me bora fora de vocear O dia desses amanheço, me bora fora de vocear